Olá amigos, que a graça do nosso bom Deus esteja com você e com a sua casa. Estamos continuando o nosso estudo do tema Preparação para o Tempo do Fim. Lembrando que este é um recurso para o seu melhor aproveitamento da lição da Escola Sabatina. Nosso tema para hoje é América e Babilônia. E o texto bíblico que está em destaque é de Daniel 12, versículo 1, onde lemos assim Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Daniel está falando naturalmente do livro da vida do Cordeiro. E todos aqueles que são convertidos a Cristo, batizados em seu nome, têm o nome inscrito neste livro. E aqui o profeta está falando de um período de angústia, de crise, de ansiedade. Porém, ele diz, não há motivo para uma angústia maior do que aquela prevista, porque Cristo é o defensor dos filhos do seu povo. Bem, com este pensamento então que estudamos o tema América na profecia. E este é um tema abordado em Apocalipse capítulo 13. Já há muito tempo os adventistas do sétimo dia têm estudado Apocalipse 13 e relacionado as duas figuras proféticas mostradas ali, com dois poderes, duas entidades históricas. Os protestantes, desde Lutero, se interessaram por Apocalipse 13, porém só para a primeira parte. E o surgimento do adventismo do sétimo dia, no século XIX, então trouxe uma compreensão para a segunda parte desta profecia. Então, para falar da América na profecia, precisamos primeiro considerar o símbolo inicial em Apocalipse 13, que é a besta de sete cabeças. Eu vou mencionar então seis itens que nos ajudam a compreender a entidade ou poder que está representado nesta metáfora da chamada besta de sete cabeças. Primeiro, João diz que ela tem semelhanças com o leopardo, o urso, o leão e tem dez chifres. Então, isso significa que João está comparando esta besta com os quatro animais de Daniel 7. Os quatro animais de Daniel 7 representam quatro impérios, desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, isso significa que a entidade representada pela besta de sete cabeças herda características dos impérios anteriores. Segundo lugar, diz que ela recebe o trono do dragão, o dragão relacionado com o império romano. Bem, então, esta besta representa um poder político que sucede, vem logo após o império romano. Terceiro lugar, a profecia diz que a besta de sete cabeças atua por 1260 dias, 42 meses, que é o mesmo período profético, entendido como 1260 anos. Isso significa que a atuação dela ocorre durante a Idade Média, após a queda de Roma, no quinto século, e então vem 1260 anos de atuação desse poder durante a Idade Média. Em quarto lugar, João diz que ela blasfema contra Deus, ela se levanta contra as coisas sagradas. Então, essa besta representa um poder de natureza religiosa que perverte a verdade bíblica e confunde as pessoas porque as desvia do caminho dos ensinos de Cristo. Quinto lugar, a besta exerce poder sobre as nações. Então, significa que ela representa uma entidade que terá um alcance global, uma influência sobre muitas outras nações. E, por fim, diz que ela é adorada, ou seja, é um poder religioso que recebe culto, é obedecida, é seguida pelas pessoas que estão relacionadas de alguma forma com o seu poder. Bem, quando estudamos, então, Apocalipse 13, aí chegamos ao versículo 3, onde João faz uma afirmação bem categórica. Ele diz assim, E vi que uma de suas cabeças foi ferida de morte. Então, a besta tem sete cabeças e, em determinado momento da exposição do tema para o profeta, ele diz que uma das cabeças é ferida de morte. Mas, quando ele vê, então, esta cabeça ferida de morte, ele diz que a besta deixa de existir. Ela deixa de agir. Isso significa, então, que a besta em Apocalipse 13 representa um poder, um império, e este império faz parte de um conjunto de sete outros, porque a besta tem sete cabeças. E o período focado nesta profecia tem que ver com a ação ou atuação de apenas uma das suas cabeças. E, quando nós lemos em Apocalipse 17, então, o profeta explicando para João a profecia, ele diz assim, As sete cabeças da besta são sete reis. Aí, ele diz, No tempo de João, cinco já haviam passado. Um existia, que era o Império Romano. E um ainda viria. Então, este que viria ainda no futuro, no tempo de João, então, seria o papado medieval, que é uma das cabeças da besta. E, quando, ao final da Idade Média, esta cabeça é ferida, então, a besta deixa de atuar. Bem, o que seria a ferida, nesta cabeça em questão, da besta? Então, 1260 anos, desde o início do sexto século até 1798, é o período de atuação desse poder representado na profecia. Quando o profeta diz que ela é ferida de morte, significa que a besta, então, recebe um golpe e, a partir dele, ela não pode mais agir. É preciso considerar que as bestas, assim como em Daniel, no Apocalipse, elas representam poderes políticos, impérios. Não necessariamente uma religião ou uma igreja. Quando nós pensamos numa igreja que está desviada da verdade, então, nós encontramos no Apocalipse a figura da Meritriz, a mulher corrompida, que representa uma igreja, uma ordem religiosa. Porém, a besta representa um poder político, que é usado por esse poder religioso. Então, quando diz que a besta é ferida de morte e ela deixa de agir, significa que o poder político que era usado, que estava à disposição da religião, não estará mais à sua disposição. Então, quando vamos para a história, em 1798, quando temos, então, a queda do poder papal, o fim da influência e da autoridade do papado medieval sobre as nações europeias, então, entendemos que aí nós temos a ferida de morte sobre a cabeça da besta. Ela não pode mais atuar. Porém, estudando o Apocalipse 13, então, entendemos que a besta deverá retornar ao seu poder, porque João diz que a ferida de morte é restaurada, é curada. Porém, como será, então, o retorno desta autoridade? Como é que esta ferida é curada? Bem, sigamos o seguinte raciocínio. Se a besta representa uma estrutura de poder político que é utilizada pela religião ou pelo poder religioso, se a ferida da cabeça da besta representa o fim da disponibilidade desse poder para ser usado para a igreja, a restauração da ferida significa que esses poderes são retornados ou colocados de novo à disposição do poder religioso. Algumas pessoas entendem que nós já estamos vivendo numa fase da cura da ferida da besta, porém, este não é o caso. não há nenhum poder no mundo político, militar, que esteja sendo usado pelo poder religioso para um regime de opressão, de cerceamento da liberdade. Então, é isso que caracteriza a ação da besta, o poder político militar sendo usado pelo poder religioso para impor um regime de intolerância, de não liberdade religiosa. Porém, quando consideramos o nosso mundo democrático e livre, na maior parte do globo, entendemos que a cura da ferida da besta ainda é uma previsão para o futuro. E quando vamos, então, à segunda metade de Apocalipse 13, aí temos a descrição do segundo símbolo desta profecia, uma segunda besta, que João diz, ter dois chifres e parece cordeiro, porém, fala como dragão. É o que ele fala, então, em Apocalipse 13, versículo 11. Bem, assim como no caso da primeira besta, então, eu vou utilizar seis elementos que nos ajudam a identificar que entidade, que poder é representado nesta metáfora da besta de dois chifres. Primeiro, o profeta diz que ela surge da terra. Isso significa que, se o mar é a metáfora para a Europa, de nações politizadas durante a Idade Média, até o início da Idade Moderna, a terra, nesta profecia, representa uma região do mundo não politizada. Portanto, o continente incógnito, descoberto no século XVI, a América. Em segundo lugar, ele diz que ela parece cordeiro, ou seja, ela tem uma aparência de bondade, seu discurso é positivo, porém, ela esconde e oculta um poder maléfico por trás desta aparência de cordeiro. Em terceiro lugar, ele diz que a besta tem a autoridade do dragão, ela fala como dragão, então, é um poder imperial, é um poder que vai exercer autoridade sobre outras nações. Sua influência será transnacional, poderá se tornar global. Em seguida, ele diz que ela seduz a terra com sinais, com maravilhas. A palavra sedução, aqui em Apocalipse 13, nos chama a atenção para uma obra de engano, de falsificação, de contrafação. Então, está falando aqui de um poder que vai exercer uma contrafação, uma obra de falsificação em relação ao verdadeiro. Então, existe o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, o caminho da salvação, o reino de Deus, porém, esta besta de dois chifres representa uma realidade, um poder que vai fazer uma contrafação de todas essas coisas. Em quinto lugar, diz que ela, a segunda besta, faz uma imagem à primeira besta. Então, nós temos a primeira besta que morre, ela deixa de agir, e então surge a segunda, e esta segunda constitui uma imagem da primeira besta. O que seria a imagem da primeira besta? Bem, a besta é a realidade, e a sua cópia, então, será a sua imagem. Então, esta imagem significa que o mesmo poder desempenhado pela primeira besta, estabelecido na Europa, ele será novamente exercido, porém, não na mesma estrutura em que ele existia na Idade Média ou na Europa. É uma outra estrutura de poder que se parece que tem um jogo de espelhos com a primeira estrutura, porém, é uma segunda. Então, estamos falando aqui de uma metáfora profética que representa um segundo poder na sucessão, o que vem após o poder do papado medieval. Então, nós olhamos para o mundo moderno e pós-moderno aguardando o cumprimento desta previsão bíblica. Em último lugar, diz que a segunda besta, a besta que parece um cordeiro, ela impõe a marca da besta. Então, ela fará um boicote econômico, global, e exercerá um controle a fim de que as pessoas não possam comprar ou vender, a menos que elas estejam em relação de serviço, em harmonia com aquilo que essas estruturas religiosas e políticas ensinam e preconizam. Bem, então, quando olhamos para o cenário do nosso mundo, nós entendemos que o poder, a nação, o império que cumpre essas características, sem dúvida, é o império americano, os Estados Unidos da América. Então, esta é uma nação religiosa, protestante, porém, ela responde por essa aparência, por isso ela responde por essa aparência de cordeiro. Ela tem uma relação com a primeira besta, porque a América, os Estados Unidos, são uma nação de descendência europeia, britânica, e a religiosidade, ou a religião europeia, do mesmo catolicismo medieval, se reproduz na América, porém, com essa feição protestante. Ok, então, tendo feito essa relação, nós estamos falando aqui da mesma tradição adventista que vem desde a metade do século XIX. John Andrews foi o primeiro a interpretar esta figura profética como uma referência aos Estados Unidos. Ele mesmo era um americano. Depois dele, Ellen White também falou bastante sobre esse assunto, especialmente no livro O Grande Conflito, de forma que até pela década de 1880 estava bem consolidada na Igreja Adventista do Sétimo Dia esta interpretação relacionando a besta de dois chifres com os Estados Unidos. Porém, há uma questão importante e crucial a ser tratada quando nós falamos desta profecia, porque muitas pessoas acreditam que nós já estamos vivendo no período de atuação da besta de dois chifres, no período de atuação dos Estados Unidos como o cumprimento desta visão profética. Isto, porém, é um engano. Nós não estamos ainda vivendo no período da segunda besta nem da imagem da besta. Eu gostaria, então, de explicar esta questão. Primeiro, precisamos lembrar que os símbolos da profecia apocalíptica são mostrados sempre mais de uma vez. Então, nós temos Daniel capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 8. São três visões proféticas que tratam dos mesmos poderes e, basicamente, dos mesmos períodos históricos. Então, os mesmos poderes são mostrados mais de uma vez em imagens diferentes. Quando chegamos ao Apocalipse, nós temos a mesma metodologia. Então, nós temos as sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas. São três visões que tratam de acontecimentos paralelos e enfocam, basicamente, o mesmo período histórico. Agora, quando falamos da presença ou do papel dos Estados Unidos na profecia bíblica, em geral, nós só enxergamos isto em Apocalipse 13. Porém, o símbolo, terra, de onde surge a besta de dois chifres, já é mencionado no capítulo 12, no capítulo anterior. Então, se você abrir a sua Bíblia e encontrar Apocalipse 12, versículos 14 a 16, então, ali, o profeta diz que ao final dos 1260 anos de atuação do poder medieval que persegue a mulher pura que representa a igreja de Deus, então, ele diz assim, a serpente lança atrás da mulher água como um rio a fim de fazer com que a mulher fosse arrebatada pelo rio. O rio aqui é símbolo de perseguições e tribulações e intolerância contra o povo de Deus que é fiel à sua palavra. Daí, então, o profeta diz assim, a terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Bem, então, aqui, a terra é um símbolo, uma metáfora que é colocada em contraste com o dragão. O dragão persegue a mulher, mas a terra a socorre, a ajuda, oferece guarida a ela. Bem, então, terra aqui é um símbolo de uma região do mundo em que o povo de Deus, os protestantes durante o período desde a reforma, encontraram guarida onde puderam fundar uma nação, um regime sociopolítico em que eles pudessem guardar a palavra de Deus livremente e professar a sua fé com plena liberdade de consciência. Então, a terra em Apocalipse 12 já é uma referência aos Estados Unidos. e preciso lembrar que a Revolução Americana é a mãe de todas as revoluções modernas. Então, a cultura americana dá início no mundo a todo esse regime de direitos humanos, liberdade de expressão e de consciência que se espalha hoje ainda pelo mundo. Portanto, quando falamos que a terra socorre a mulher, estamos falando exatamente deste fenômeno pelo qual a Revolução Americana estabelecendo a sociedade, uma nova sociedade, novo regime, um estado de direito, de liberdades. Então, esse é o cumprimento desta profecia quando diz que a terra socorre a mulher. Então, a terra na profecia apocalíptica primeiramente ela é aliada da mulher, a mulher pura que representa a Igreja de Deus. E enquanto nos Estados Unidos da América ainda houver liberdade religiosa, separação de igreja e Estado, estamos ainda vivendo num período em que a terra como símbolo da América é aliada da mulher do povo de Deus. Devemos lembrar também que a liberdade que existe no mundo hoje para a pregação do Evangelho como existe neste país e em vários, em uma parte do mundo, se deve ao regime de liberdade que o mundo tem aprendido dos americanos. então quando é que surge a imagem da besta, quando é que a ferida da primeira besta é restaurada? Só quando houver um regime de intolerância começando pelos Estados Unidos. Enquanto isso não há, ainda estamos vivendo no período em que a terra é aliada da mulher. Então quando João diz e vi outra besta emergir da terra, ele quer dizer que no próprio na própria região, neste país mantenedor da liberdade que é aliado do povo de Deus até agora. Ele diz, o profeta quer dizer então para nós que nesse lugar, nessa região vai surgir, vai se levantar um outro poder intolerante e perseguidor. E é esse poder então que a profecia chama de imagem da besta. Eu gostaria de fazer então duas observações acerca deste símbolo que devemos ter em mente ao entender o que a profecia está revelando para nós. João diz que a besta tem dois chifres e os chifres na visão apocalíptica são símbolos de poder. Então ele quer dizer com isto que esta besta de dois chifres representa um poder que será constituído de dois poderes. Isso nos faz lembrar Daniel capítulo 8 porque o profeta Daniel também viu um carneiro que tinha dois chifres e o carneiro na profecia de Daniel 8 representava então a Medopérsia ou o império dos Medos e Persas que era um poder constituído pela junção a fusão de dois poderes. Então nas profecias quando os símbolos se repetem ou quando eles se colocam assim em paralelo é para chamar nossa atenção para nos ajudar a entendê-los melhor. Então isso significa que a besta de dois chifres descrita em Apocalipse 13 tem alguma coisa a ver com este carneiro de dois chifres lá em Daniel 8 no sentido de que os Estados Unidos também serão na profecia ou são na profecia um poder constituído de dois subpoderes. Então nós vamos para o texto e lemos assim que inicialmente a segunda besta opera sinais ela seduz as pessoas ela comunica fôlego que é pneuma e espírito a imagem da besta e esta então poderia ser a fase que chamaríamos de a fase desta besta como um falso profeta. Mas como um falso profeta? Bem, o falso profeta é aquele que fala em nome de Cristo que até realiza sinais em nome de Cristo porém ele não tem compromisso com Cristo ele é um falso profeta. O falso profeta é aquele que prega o evangelho porém não prega completamente não é verdadeiro em todas as suas palavras então o falso profeta no apocalipse pode ser uma imagem para falar de cristãos que usam a palavra de Deus porém eles não pregam 100% da verdade bíblica eles omitem uma parte delas então aí está falando do falso profeta bem, nos Estados Unidos nós temos a maior prática de religião protestante do mundo as igrejas protestantes são todas elas oriundas do cristianismo católico medieval porém todas essas correntes protestantes continuam guardando o dia do Senhor como sendo domingo em lugar do sábado bíblico então a imagem do falso profeta é uma metáfora bastante apropriada para falar de todas essas unidades religiosas que são fortes nos Estados Unidos depois depois então João passa a uma segunda fase de atuação desta besta de dois chifres quando ele diz assim que a imagem da besta faz morrer impõe uma marca e controla a economia e mercado então aí de um poder que tem uma atuação como poder religioso então ele passa para uma segunda fase em que ele tem uma atuação como um poder político e nesse caso então a interpretação da segunda besta como sendo representativa dos Estados Unidos porque ali nós temos protestantismo e temos um Estado republicano então temos uma coerência com o símbolo profético a besta de dois chifres como sendo um poder que resulta da fusão do protestantismo americano com o republicanismo americano e então quando esta estrutura de poder temporal secular que é o Estado americano for colocada à disposição para ser usada pelas igrejas então aí estará constituída a imagem da besta e é a imagem da besta que materializa ou que concretiza o cumprimento da ressurreição ou a cura da ferida da primeira besta porque é quando os Estados Unidos passarem ou quando os Estados Unidos passarem a apoiar o poder religioso é que ele então vai restaurar aquela perda de poderes que o papado teve ao final da Idade Média muito bem então este espaço nos ajuda a entender a profecia e nos aproximar com mais clareza de alguns de algumas implicações do símbolo profético eu gostaria então de finalizar esse estudo com uma menção ao livro Grande Conflito na página 445 quando Ellen White fala assim quando as principais igrejas dos Estados Unidos ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana então Ellen White é bastante clara neste texto ela diz que a imagem da besta será resultado de uma conjugação de poderes das igrejas nos Estados Unidos com o Estado republicano e ela estabelece bem claramente esse ponto quando é que esta imagem da besta será formada quando as igrejas conseguirem influenciar o Estado isso significa quando o Estado promulgar leis de natureza religiosa quando nos Estados Unidos houver novamente uma união de igreja-estado como houve durante a Idade Média na Europa bem então esta afirmação de Ellen White nos ajuda a entender o ponto que estamos tratando porque segundo ela nós ainda estamos diante deste acontecimento aguardamos o cumprimento dessa profecia e vivemos ainda na fase em que os Estados Unidos são aliados da mulher no sentido de que mantém um regime de liberdade que proporciona liberdade de consciência e possibilidade para a pregação da palavra de Deus porém haverá um tempo em que este país vai se converter num poder ou num novo poder intolerante e perseguidor àqueles que amam e obedecem a verdade da palavra de Deus se você deseja entender um pouco mais desse assunto não deixe de ler o livro O Último Império A Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus este livro nós abordamos com muitos detalhes toda a trajetória dos Estados Unidos ao longo da sua história e como essa nação tem se preparado para cumprir o seu papel profético que Deus te abençoe e te ilumine te dê conhecimento e discernimento da sua palavra e que a compreensão desses assuntos ajude você a estar cada dia mais convicto e firmado na palavra de Deus que é fiel e verdadeira que Deus te abençoe e que Deus e que Deus